O futebol do Piauí está contando com um calendário cheio no futebol profissional. E no Campeonato Piauiense está liberando ao campeão e ao vice vagas em competições nacionais. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série C e Série D. Tecnicamente o Campeonato Piauiense de 2016 está sendo considerado um dos mais fortes. No primeiro turno, os semifinalistas foram conhecidos na última rodada, sendo que altos e picos que conquistaram acesso no ano passado vieram para a elite do futebol piauiense embalados. Sendo que a Sociedade Esportiva de Picos chegou à final do primeiro turno com méritos, mas não conseguiu quebrar as vantagens do time tricolor nos jogos da final do turno. Disputando o Campeonato Piauiense e a Copa do Nordeste, Riva e Flamengo tiveram que administrar uma verdadeira maratona de jogos dentro e fora do estado. O Flamengo não conseguiu apresentar um futebol forte no Nordestão, terminando assim a competição como lanterna. Já o time tricolor teve que se desdobrar, também não conseguiu sua classificação de fase no Nordestão. Em compensação, conquistou o título do primeiro turno do Campeonato Piauiense, garantindo assim a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil de 2017. No segundo turno do Piauiense, sete equipes brigam pelas últimas vagas da Copa do Nordeste e do Brasil para o próximo ano, além das vagas do Brasileirão da Série D, que acontece ainda no segundo semestre de 2016. Mesmo com todo esse atrativo, o Campeonato Piauiense não está conseguindo atrair a atenção do torcedor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto